Eu vou te amar como um idiota ama Vou te... Só não esquece que eu... Eu não sei a letra da música mesmo Bom dia, quem fala é a Plink? Hoje está trazendo para vocês aqui mais um vídeo Hoje, galera, trazendo aqui para vocês um vídeo muito épico aqui no meu canal Então, galera, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, se não é inscrito Vira o Miseria, porque tem vídeos novos aqui Aos dias, às 9 horas da noite e meio-dia Se você passar aqui todos os dias meio-dia e 9 horas da noite Sempre vai ter vídeo, olha só que coisa mais linda que você vê E galera, é o seguinte Hoje a gente está aqui com Roblox Só que a gente vai jogar Stumbleguys no Roblox E nesse vídeo eu decidi trazer outro mapa para esse térrimo que Stumbleguys Eu já deixo o like aí embaixo se vocês querem mais vídeos de Roblox Inclusive, comentem aí embaixo alguns mapas que eu posso estar gravando Eu trago sim Roblox, gente Mas enfim, só bora então com esse mapa Que é igualzinho Stumbleguys, juro Igualzinho, enfim, só bora Bom gente, eu entrei aqui então nesse Stumble um pouco diferente Mas o E é pra você Eu empurrei o cara Moço, foi mal Ele me empurrou de volta É a segunda vez no Roblox, tá? Me perdoem por essa Tá, vai começar daqui a 6 segundos Eu não sei como funciona, eu não faço a mínima ideia Não sei nem se é legal, mas vamos ver Mas falaram pra eu jogar que lembra bastante o Tobogás Meu Deus, mas isso é um pouco complicado, né? Lembra até um pouco o Fall Guys, né? Tá, tá, começou, começou Tá, por enquanto eu tô em primeiro, ó, com a minha super skin aqui Pulamos 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 Vai! Ai, pulando Doritos Tá, beleza A gente até que tá indo bem, né? Sei lá, eu tô sentindo aqui que... Quase que eu caí, meu Deus do céu Mano, tem um espaço aberto Ai, que maldade deixar ele aberto, né? Ixi Nem ferrando que isso aqui cai depois de um tempo Nossa, eu não posso cair aqui nem a pau Se não, eu tô ferrada depois pra voltar Meu Deus Mentira que eu volto do começo se eu erro Meu Deus, que maldade O que é esse rastro vermelho? Ah, o cara tem um rastro Nossa, que da hora, tem como comprar... Ô, mãe Ô, esse ventilador aí te contar, viu? Agora a garota tá boa, hein? Agora é só pisar aqui certinho Caiu 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 Conseguimos, conseguimos Deixa eu já pular pra cá Agora eu vou esperar, né? Porque eu tô com medo de cair aqui Se cair aqui, eu não sei nem pra onde eu vou Pulei aqui também Ali tem uns degrauzinhos, né? Pra gente subir Vou ir pelo degrauzinho Foi Sacanagem comigo Agora eu só tenho 17 segundos Vocês acham que eu vou conseguir chegar lá de novo? Claramente que não, né? Não dá, não vai dar, não vai dar Nossa, tô triste, cara Tô muito triste Era pra gente ter conseguido Eu não tenho nenhum troféuzinho, velho Eles podiam pelo menos dar um troféuzinho Pela consideração Tá, agora é outro mapa Entra no gol Cuidado com o canhoso de esboço de futebol Algumas partes podem girar Meu Deus Tá, isso daqui é um pouquinho mais hard que o outro, né? Um pouquinho mais difícil Aqui, eu vou ter que pular em cima dessas placas É, eu vou ter que pular em cima das placas Tá Em cima do negocinho que roda E aí eu tenho que tomar cuidado com essas bolas de canhão Tá Ixi, acho que ir pro mar não foi uma boa Porque o mar tira um pouco a velocidade É, talvez eu tenha Meu Deus Que negócio rápido Eu só tô pulando aqui Nossa Senhora Quase me acertou Putz, essas placas Elas não caem depois Que medo Achei que elas iam cair Mas não Ficou de boa Ficou de boa Tem mais bola ali pra frente? Não Nossa, eu quase caí Não Tô crendo nisso, cara Eu não tô crendo nisso, véi Eu vou esperar reaparecer algum ali Tá, reapareceu Mano, eu tenho que chegar na final pelo menos de um, né? Só pra fazer bonito pro vídeo Cara, mas como eu vou pular aqui, velho? Olha isso Alguém me explica como pula aqui Acho que agora foi Pulou aqui, tem que pular de novo Nossa, nossa Eu caí Mano, eu tenho como dar muito rage com esse jogo Sério, eu tenho como dar muito rage com o Roblox Tô falando sério, gente Eu tô ficando brava aqui Tá, agora é aquelas, essas placas aqui Mano, o problema é que eles negócios Onde tá? Ali pra cima, véi Todo mundo passa ou só tá eu aqui? Só tá eu, mano Eu tô muito triste É muito difícil isso Eu fiquei em oitavo lugar com zero pontos E o vencedor foi esse cara Parabéns, cara Você merece Porque se dependesse de mim Eu não ia nem chegar no mínimo Favo de mel Tente ficar em cima dos favos de mel Mas tenha cuidado que eles podem cair É, esse daí a gente conhece bem, né? Só que agora Eu preciso ver como que é o time desse favo de mel aqui, né? Eu não faço ideia Ai, eu tô tensa Eu tô tensa O cara me empurrou Miserinha Nossa, eu vim parar no último já, véi Que maldade Que maldade Nossa, mas demora pra desaparecer Demora bastante pra desaparecer Olha Ah, tá tranquilo até Eu vou... Fazer um lugar... Ai, e parece que volta É, ele parece que volta até Não, aqui eu vou segurar bastante Esse cara aqui foi o que me empurrou Esse miserinha Pior que dá pra empurrar várias pessoas aqui, né? Mano, dá até pra sair correndo, ó Sai correndo É isso aí, ó Uhul Vamos lá O cara, ele não sabe o que é felicidade, sabe? Aí ele vai lá e ferra o outro E vamos pra próxima, então Esse aqui é um pouco diferente Tem umas fontes que saem do lugar Que que é isso? E tem umas portinhas Será que tem a portinha certa Ou todas se abrem? Vamos ver Ó, o povo já tá pulando aqui, mas Ai, eu tentei empurrar o cara Não consegui, véi Que ele me ferrou na última É, abriu essa daqui, tá São escolhas, né? Caraca, o cara já foi de primeira Tá, eu ferrei aquele cara ali Por diversão e felicidade É porque eu tô nervosa Que eu fui muito... Mano, cada um ferra cada um aqui, hein? Ai, aqui Eu achei o caminho, moleque É o último Ele me empurrou Não, não, não Vai renascer Porque agora você vai se brigar desse cara Nossa, não consegui ferrar ele Ah, ele me ferrou de novo Eu sou muito ruim nesse jogo Pelo menos aqui eu acho que a gente vai chegar na final, né? Podia ter um checkpointzinho, né, véi? Imagina morrer aqui? Que triste, véi Deve ser horroroso Time, né? Corre, corre, corre Corre, Glyson Corre 39 segundos Oh, meu Deus Mano, quem foi o desumano? Pior que ninguém me ferrou no final, né? Ó, agora não vale ferrar não, né? É muita maldade ferrar Eu, pelo menos, vou ferrar ninguém, não Maldade pura Eu fui errar aqui Vai, pula Ah, agora eu fui Mano Qual que foi a dificuldade? Eu não entendi Por que eu caí naquele espaço? Nossa, quase que eu caí de novo Pelo menos a gente terminou Pelo menos a gente terminou com o estilo Nossa, e eu quase caí de novo E eu ganhei oito moedas por terminar We are the champions, my friend Pits Sky Então vamos pra esse agora Pits Sky Chegaram ao ponto final Mas cuidado com as pizzas Não estão curadas Ou seja Aquela fase de descobrir o caminho certo Então a gente tem que descobrir O caminho certo aqui Pode deixar, gente Eu sou boa nisso aqui Pode deixar Deixa camamis, viu? Descubra o caminho pra vocês Mas você me espurra Aí, ó Ah, não É só tomar cuidado mesmo com as pizzas É só que elas caem? Será que é só isso? Eu não tô descobrindo todo o caminho É, não Não tô descobrindo todo o caminho É só que as pizzas caem mesmo Tá, pelo menos E morri Incrível isso Assista já Nossa, os caras são meio ruim, né? Eles se ferraram ali Se bem que eu também me ferrei, né? Não tô falando Então eu espero que as pizzas estejam subindo tudo de novo aqui Ó Garota tá boa Mano, eu já vou virar a própria Gente, eu tô muito brava Eu tô muito brava com Não tô brava, véi Com Roblox Gente, Roblox é um vício, cara Eu tô viciada nesse jogo Ai, entrou um cisco no meu olho Ai, cheguei no final Tá, tem mais pizzas aqui Pelo menos os caras que já passaram Eles não tão aqui pra me ferrar Então eu passo tudo no meu tempinho Ó Bem tranquilo, ó Meu Deus Eu ganhei 50 moedas Caraca Agora a gente tá rica O que a gente pode fazer com essas moedas? Será que tem como? Recompensa Vamos vir aqui Você recebe uma recompensa Sem moedas Tá, então se a gente conseguir Sem moedas A gente consegue uma recompensa misteriosa Que eu não sei o que é, mas Ganhei uma recompensa Na verdade, eu fui muito burra Porque a recompensa era 100 moedas mesmo Então eu ganhei 100 moedas Uhul Ó, agora a gente tá com 58 moedas O primeiro tá com 160 É Mas tamo ali, né? Tamo ali Então bora pra próxima rodada agora Castor Floresta Alcança o ponto final Mas tenha cuidado com os castores selvagens Tá, deixa eu vir pela burla Pode vir Tá, vim pela burla aqui agora Agora deu certo, hein? Agora deu certo Passar pelo cantinho Ai que susto Achei que tinha um castorzinho aqui Tá Eu quero ficar bem longe desse Renzo Pra ele exatamente não Tá, não tem ninguém aqui Pra ele não vir me empurrar, né? Tá, conseguimos Conseguimos Tem só essa parte aqui que Nossa senhora Eu vou tentar ficar de canto Porque se me bater Pelo menos Eu caio pro canto, né? Tá, mas é melhor a gente nem Nossa, nossa, nossa Mano Mano Pelo amor de Deus A corda não só vai cair, garota Uh Menos mal Tá Putz, esse tronco aqui é difícil, hein? Cara, acho que eu não vou conseguir passar desse tronco, não Meu Deus Meu Deus Ah Consegui Nem sei como Tá Meu Deus Que Ele não sabia que o castor matava, véi E eu morri Eu perdi Saltar Tente ficar no topo da base E não seja atingido pelas partes giratórias Tá Tranquilo também Isso daqui dá pra fazer Eu acho, né? Nossa Clima tenso entre os brothers agora, hein? Nossa Pior que aqui vai ser Vai ter gente Empurrando Vai ter gente empurrando Já perdi Mano, que desnecessário, véi Os caras não param de empurrar, mano Ok, agora vieram os brothers of the last Antes de funcionar mais tempo Eu não consegui ler Meu Deus Que 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 é pra fazer isso aqui? É Ah Eu acho que eu sei É igual o que tem lá no 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 Falgás Calma Eu vou ter que pegar aqui o negócio Tá Tá Nossa Vamos vir empurrando seco aqui o negócio É É É Vem na maldade, né? Nossa A galera vai muito na maldade aqui Pelo amor de Deus Eu tô amando as musiquinhas Pelo menos Tão me divertindo horrores Ah Eles podiam ter falado Não tem meio Aí eu tomaria cuidado com o meio, sabe? Nossa Só decepção aqui, hein? Pelo amor de Deus Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Hoje a gente tentou jogar um Stumbleguys Com É um Stumbleguys meio parecido com o Fall Guys no Roblox Apesar que os dois já são parecidos, né? Mas tudo bem Mas enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Lembrando que esse mapa se chama Sleep Blocks, tá? É Caso vocês tenham alguma dúvida de como tinha o mapa É que eu no último esqueci de falar qual era o mapa Mas é porque eu não tinha esse costume E aí agora que eu tô começando a gravar Roblox Que eu sei que tem que falar o nome do mapa Enfim, é esse tipo o Blox Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Amo vocês Se vocês quiserem mais vídeos de Roblox Comenta aí alguns mapas que eu posso estar gravando E é isso, meus lindos Um beijo É nóis, valeu Fui Tamo junto, suas zerinhas Woo